Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Se és novo por aqui, olá, o meu nome é Daniela e eu sou uma mãe bastante recente aqui pelo YouTube por isso não se esqueças de subscrever ao canal e ativar as suas notificações para saberes sempre que sai um novo vídeo por aqui e se gostam deste tipo de conteúdo, já sabem, deixem desde já o vosso gosto que ajudam imenso. Então hoje eu trago-vos a segunda parte da minha coleção de produtos de cabelo, skincare e maquilhagem e hoje basicamente vai ser só a minha maquilhagem. Eu tive que cortar alguns produtos e ainda assim o vídeo ficou bastante grande por isso peço-vos desde já desculpa, mas eu espero que gostem. De forma alguma isto é uma tentativa de um megabar, seja o que for. Isto é porque muitos de vocês sempre quiseram saber quais são os produtos que eu basicamente já usei que já testei, que eu recomendo, qual é o meu feedback acerca deles por isso se quiserem saber alguma coisa acerca de algum dos produtos que virem por aqui deixem-nos comentários que eu respondo, dize-lhes o feedback que vocês quiserem se quiserem vir em vídeo e eu a testar algum produto novo ou alguns que eu tenho por aqui também deixem-nos comentários, sigam-me pelas redes sociais e vamos então passar já para o vídeo. Temos aqui os meus settings sprays, eu tenho esta catrice que eu estou farta de falar e é do que eu adoro este aqui também acabou de session, que também é mega bom. Tenho esta bruma hidratante que é da Avian, eu gosto de usar isto no verão quando está mais calor e por último o meu setting spray com aloe vera ácido hialurónico da Primark, que eu também gosto muito mas é mais para hidratar depois de colocar pó. Relativamente agora às primers, eu desenho então esta da Revolution que vocês já devem saber que já usei que é a Pore Perfecting Primer eu gosto dela mas honestamente eu começo a reparar que ela fica muito no topo da pele, ela não penetra, não ajuda a... Não ajuda a cobrir os pós, digamos assim, a fechá-los e não sei, estou a ficar um bocado triste com ela. Pronto, eu tenho esta mini da Primer Hangover da Too Faced para experimentar. Depois tenho este Porefessional que eu adoro, adoro, adoro a Porefessional e tenho que ver se compro mais porque a minha baby está a acabar. Depois tenho aqui da Catrice esta primer que é a Goodbye Pores, que esta aqui sim ajuda-me imenso a tapar os meus poros. E esta aqui, esta primer que é de alta aderência, da The Ordinary. Isto aqui, eu juro por tudo que, pelo menos a mim, não é? Faz a minha maquilhagem durar muito mais quando uso esta primer. Eu gosto mesmo, 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 mesmo muito dela. Depois tenho esta primer que é a Matte, que é da Primark. E ela também tapa bem os poros, ela não é essa função, ajuda mais a reter o óleo. No meu caso eu não preciso tanto disso, mas eu gosto muito dela porque fica assim um aspecto mesmo suave. Esta hidratante da Makeup Revolution. E tenho esta aqui, que honestamente não faz grande coisa, que já está tipo num estado, nem tem etiqueta já quase. Que esta aqui é da Maybelline e ela é a Super Stay. Eu como gosto muito da base e do corretor, achei, ó, vou experimentar a primer a vez para dar alguma coisa. Honestamente, acho que tem ali atrás de fora porque isto não faz nada. Continuando, tenho mais duas primers, ambas da Primark. Tenho esta aqui, que é a Glow, da Primark. Que eu gosto, não me falo assim nada, só sei lá, acho que é giro. Esta aqui também fez um bocado de ilusão, de vez em quando eu uso, mas que é uma Daily Detox. Que supostamente ajuda a proteger da poluição e também ajuda a disfarçar poros. Ok, vamos então passar a esta caixinha, que eu estou tentando fazer as maneiras. O que está com as lip liners? Eu tenho uma mistura. Por exemplo, eu tenho este aqui da Catrice, que é assim uma cor rosa tom de pele. E eu tenho a dizer que eu gosto muito deste tom, mas ele fica, tipo, usa-se um bocadinho e ele fica logo sem a parte da frente, basicamente. Tenho este aqui da Kiko, que também está num dos meus últimos vídeos. Que é uma cor mais castanha e eu gosto muito dele, dura bastante tempo. Depois tenho este aqui, que é da Madeleine, que é o Color Sensational. E este aqui, eu digo-vos que é dos meus nudes favoritos. Que é na cor Dash Nude Whisper. Vale muito a pena e ele dura muito, muito tempo. Tenho este aqui da NYX, que eu também adoro os lip liners da NYX. Isto é um Matte Lip Liner. Isto é na cor 31canes. Que é assim um rosa escuro. Eu gosto muito também dele. Lá está também do batom que usamos com ele. Este aqui também é da Kiko. É igual àquilo que eu já mostrei, castanho. Só que este aqui é na cor vermelho. E por último tenho este aqui da Kiko, que também é assim um castanho rosado. Ah não, último nada. Tenho este aqui também da Primark. Isto sim é um lápis vermelho. Fica vermelho vivo, tipo Ferrari. E eu tenho este conjunto de lápis. Que eu comprei aqui há uns tempos no Ebay. Isto ficou mesmo em conta. Vieram estes e vieram para a Eudou. Eles são até bastante bons. Eles são um bocadinho secos, é verdade. Mas são assim. Eu tenho assim várias cores. Estes são os poucos castanhos e nudes que eu tenho. Também tem assim umas cores roxas. Eu até gosto bastante deles. Eu deixava-vos o link. Mas eu já não encontro. Muitas das coisas que eu mandei vir há pouco tempo. Já não consigo encontrar links. Mas tudo que eu conseguir eu vou deixar na caixa de descrição. Não se preocupem. E algum produto que queiram saber. Também já sabem. É só deixar comentário. Que eu dou-vos logo o link. Ou o que for preciso. E muitas das coisas. Eu também tenho na conta da... Na minha... Na minha conta da People. Estou sempre para dizer a minha People. Na minha conta da People. Ou então Instagram também. Já sabem. Mandem mensagem por lá. Que eu respondo o mais rapidamente possível. E sim. Os batões. Eu tenho-os guardado. Nestas coisinhas. Assim. Eu tenho aqui estes três. Da Kiko. E eles são aqueles que duram imenso tempo. E eles têm este lado que é da cor. E este lado que é o gloss. Tenho estes dois da Maylene. Eles também são muito bons. E duram imenso tempo. Mesmo muito tempo que eles duram nos lábios. São um bocadinho sossecos. Por isso eu gosto de aplicar sempre um bocadinho de... Ou máscara de lábios. Ou então... Um... Um bálsamo. Depois tenho o meu único batão assim mega carinho. Que é este aqui. Da Anastasia Beverly Hills. E gente. Eu começo a perceber a hype. Porque este batão dura-me bastante tempo. Esta é a cor Dazed. É um liquid lipstick. Ele dura-me bastante tempo. E deixa os lábios hidratados basicamente. Não ficam sossecos. Como por exemplo acontece com os da Maybelline. Ou com os da Kiko. Eu honestamente. Acho que este é dos batões que eu mais tenho gostado de usar. Este aqui é lindo. É da Primark. E fica lindo. E é um Velvet Whip Lip Cream Semi Matte Finish. Adoro, 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 adoro. Não sei. Deixa os batões. Deixa os lábios brilhantes. Suaves. Lindo, 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 lindo. Este batão que eu também já referi. Que é da Sephora Collection. Ele é lindão. E eu adoro, adoro. Sou um mega apaixonado deste batão. Outros que eu gosto muito. É este da Primark. Que é imitar os da Huda. Ele é assim, um tom nude. Este é da Makeup Revolution. Honestamente, eu gosto da cor. Problema. É um bocado seco. Demais. I don't know. I don't know. Mas pronto. Fica. Este também é da Revolution. E no entanto, não é. Tão seco. E é uma cor bastante semelhante. Eu gosto mais deste. Este é na cor Chauffeur. Chauffeur. Da verdade. Este é o batão favorito. Do momento. Que é o nude da Essence. Que está esgotado em todo lado do mundo. Nossa Senhora. Este é na cor This Is Me 05. Isto é um nude. Mas é assim um tom frio. Eu não sei explicar. Ele fica ali nos lábios. Eu tenho amado, amado, amado este batão. Lastly, but not least. Eu comprei este kit no Natal. Da Too Faced. Que são lip glosses. Que eu tenho estes quatro. Assim. Só não vai estar algum tema de Natal. Ok. Agora. Então. Nas gavetas em que está assento o tripé com que eu estou a filmar. Por isso eu não vos posso mostrar. Eu tenho esta aqui. Que é de máscaras de pestanas. Prosseguindo. Vamos então à gavetinha que tem 2 produtos de sobrancelhas. Então. Tenho esta aqui. Que é uma Soap Brows. Não é? Que eu já vos mostrei também. Muito bom. Tenho estes 2 gel também de sobrancelhas da Essence. Que são os dois transparentes. Tenho este aqui também da Essence. Que este tem cor. E eu gosto muito de usar para tapar aqui as minhas zonas da frente. Que têm um bocadinho de espaçamento. E agora tenho este que também está no haul do último vídeo. Por isso não viram. Vão lá ver. Que ainda não experimentei. Tenho também. Dual Brow Powder. Depois. Este é o meu eyeliner. Que é o meu preferido. É em gel. E é da Morphe. E ele é mesmo preto, preto, preto. Eu gostava que ele fosse um bocadinho mais matte. Porque ele é um bocadinho brilhante. Mas. Ele é muito bom. Isto é um primer da Revolution Pro. Só que eu acho que ele é muito seco para mim. Eu ainda só o usei uma vez. Mas não fiquei muito fã. Honestamente eu ganhei por estar a maquiagem e fazer com outro primer. Porque eu achei isto muito seco para mim. Mas vou lá tentar. Isto aqui é um eyeliner metálico. Da W7. Que ainda não experimentei. Este aqui é um eyeliner mais líquido. Digamos assim. Da Kiko. Depois tenho aqui a minha cola de estenas. A Duo. E depois tenho aqui dois primas de olhos. Este aqui é o Urban Decay. Que é o Primer Potion. Eu gosto bastante dele. Porque impede que as minhas sombras fiquem, por exemplo, com... Que craquelem basicamente. Que eu não gosto nada de ver. E também tenho este aqui da Too Faced. Que também é muito bom. Vamos passar as paletas de sombras. Eu já tenho algumas aqui há alguns anos. Por isso já vou já para o lixo. E isto também eu vou comprando ao longo do tempo. Neste momento eu tento sempre juntar a minha aí com aquilo que consigo. E por isso... Não sei. Eu quero vos mostrar. Porque eu acho que é uma coisa interessante. Porque já me perguntaram o tipo de produto é que eu uso. E... É numa de partilha. E não é de forma nenhuma de me estar a gabar com aquilo que eu tenho. Por isso... Yes. Vamos lá começar. A primeira coisa que eu vou mostrar. É uma paleta da Revolution. Que é a Essential Matte 2. O pigmento desta paleta... É um não para mim. Agora... Há duas paletas da Primark que eu comprei. E honestamente... Eu não sei bem... Como descrever. Então... Elas... Estiveram a bombar aí durante imenso tempo. Porque elas são tipo uma imitação das da Huda. Que são estas aqui. Aqui. E elas... Supostamente têm a mesma fórmula. São muito semelhantes e tal. E eu... Eu gosto muito de cores nudos. Como vocês já devem ter percebido. E eu então comecei por testar esta paleta. E eu vou ser sincera. Eu não estou a gostar mesmo nada de como ela fica nos olhos. Por isso esta paleta vai ser um não para mim. Esta vale muito a pena. As tons de laranja. Mas esta aqui honestamente... Gente... Então... Quando eu tenho um bocado de pressa de manhã. Eu recorro sempre a isto. E o que é isto? Isto aqui é da Maybelline. Que é a Color Tattoo On & Bronze 24 Hour. Que é tipo uma sombra em pote. Que vocês aplicam diretamente na vossa pálpebra móvel. E ela fica mesmo muito, 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 muito bonita nos olhos. E ela não craquela por nada deste mundo. Mesmo sem primer. Ela fica mesmo muito bem. Dura muito tempo. Eu só coloco um bocadinho de bronzer. E isto na pálpebra móvel. E tem um look lindo para o dia inteiro. Eu comprei duas coisas na Primark. Liquid Shadows. E esta foi aquela que me impressionou mais. Que é imitar novamente Huda Beauty. Que tem um lado matte. E tem um lado metálico. E esta aqui vale muito a pena. Ela esfuma muito bem. O lado metálico é lindo. Eu recomendo vivamente. A outra que eu comprei foi esta aqui. E eu já não gostei muito dela sinceramente. Continuando. Esta boita da Revolution já é outro caso. Que se chama Life on the Dance Floor. Esta aqui é a guest list. E eu adoro esta paleta. Tipo decoração. As sombras são mega pigmentadas. Esfumam super e mega bem. Esta aqui. Lá está. Por exemplo. Eu recomendo. Viva. 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 Uma paleta que eu também já estrei aqui no canal. Que está neste vídeo. Que eu vou deixar por aqui. É esta aqui. Da W7. A Socialite. E vocês já sabem que eu adoro esta paleta. Sou mega fã. Agora. Tenho aqui uma paleta que também está no haul. Do último vídeo. Que eu ainda não experimentei. Não é? Claro que vou mantê-la na coleção. Porque assim estes são os azuis. Outra paleta que também está no último vídeo. É esta aqui. Que eu também ainda não experimentei. Não é? Outra paleta da Revolution. É esta aqui. A Red Velvet. Que tem assim este aspecto. Que está. Num dos meus. Dos tutoriais do Instagram. Por isso já sabem. Sigam por lá. Que também é mega lindona. Esfuma maravilhosamente. E estes pigmentos são tipo. Uau. Agora a minha paleta de nudes favorita. Que honestamente. Eu estou desejosa de comprar. Tipo todas as paletas da Beauty Bay. É esta aqui. Eu não sei explicar. Mas eu nunca tive uma paleta que esfumasse tão bem como esta. Eu tenho da Hoda. E assim. E... Eu não sei. Eu estou mesmo apaixonada por esta paleta. Outra paleta da W7. É esta aqui. 24 Carrot Gold Rush. Que também é linda. Esfuma maravilhosamente. E tem aqui estes. Tons. Assim. Por aqui. Mega lindos. Agora. Tenho aqui. Esta paleta que é da IDC Color. Que foi uma primeira menina que me ofereceu. E que eu gosto bastante. Porque tem muitos pigmentos. Tem blush. Se você não conseguir ver tudo. Ou seja. Isto é uma paleta muito versátil. E também é muito boa. Para quem quiser. Lá está. Experimentar diferentes coisas. Duas paletas que eu ainda não experimentei. Da Primark. E que eu mando. Tipo. Contorcer-me para desusar. São. Esta aqui. Que é a Storm. Que. Honestamente. Tipo. Gente. Eu. Olha. Câmera não faz jus. Aqui. Tem aqui cores. Que são tipo aquelas cores. Camaleão. Que basicamente. Quando bate a luz. Parece outra cor. E a outra paleta. Também é mega lindona. E tem outro esquema de cores. Completamente diferente. Mas que também chamou. Imenso por mim. Preparem aí os corações. Eu não sei explicar. Mas estes esquemas de cores. Estavam tipo a chamar por mim. E elas estavam em promoção. Quando eu fui ao primário. A minha Huda Beauty. Mercury Retrograde. Também já tem outro tutorial por aqui. Que eu vou deixar também. Aqui o vídeo como sugestão. Não sei explicar. Eu estou completamente apaixonada. Para esta paleta. E eu até tenho medo. De ela usar. Porque não a quero estragar. E a outra que está. Por estrear. Que adivinha-se. Agora que eu ambrei. Na Light Friday. Do ano passado. É esta. Da Huda Beauty. A Nude Light. Que tipo. Oh. É lindona também. Preciso mostrar. São as pestanas falsas. E eu então. Tenho estas. Danny Whispies. Que são as que eu tenho usado. Da Primark. Que custaram um e meio. Estas aqui. Que ainda não usei. Que são as Soutry. Também da Primark. As individuais. Da Primark. Que são muito boas. Eu recomendo. Estas aqui. Novas. Da Corazona. Tenho agora. Da Primark. Coisas que valem a pena. Que é. Este iluminador aqui. Ele é muito. Muito bonito. E este aqui. Que por exemplo. Foi o que eu usei hoje. Que é um Liquid Glow. E eu gosto de pôr. Às vezes na pele. Quando não coloco. Por exemplo. Hoje não coloquei. Iluminador em pó. E mesmo por baixo da base. Deixa a pele mega glowy. E isto vai dar. Tipo. Um ano e meio. Isto mesmo. Agora. Da Revolution. Eu tenho esta paleta. Que é. A. Ultra Contour Palette. Que já está. Usadinha. Porque ela vale. A pena. Como podem ver. Eu e os bronzers. É. Eu gosto muito. Tirando este aqui. Não. Este. Que é demasiado quente. Para mim. Também da Revolution. Eu comprei. Esta paleta de iluminadores. E vocês olham. E pensam. Uau. Isto aqui deve ficar. Não. Não. Continuando com Revolution. Que vocês veem que eu adoro. Tem esta paleta aqui. Que é um trio. Isto sim. Vale a pena. Quer o bronzer. O iluminador. Especialmente o blush. O blush é mega lindão. Eu uso quase sempre. Como topper. De qualquer outro blush. Outra coisa da Revolution. Que eu acho que deve ser. Aquilo que vale mais a pena. É esta paleta de iluminadores. Que eu também já referi. Num dos meus vídeos. Gente. Estes iluminadores. São tipo aqueles. Que dá para. Se vocês quiserem enviar imagens. De satélite. Com iluminação. Isto está. E o iluminador. Que eu comprei mais recentemente. A Makeup Revolution. Também. Que é este aqui. Que é em pó solto. Que vocês também viram no meu último vídeo. Também é muito bom. Vocês têm que. Lá está. Eu tive que aprender a usar. Tive que esmagar um bocadinho. Depois aplicar na pele. Muito bom mesmo. Continuando por aqui. Tenho aqui. Este bronzer. Que é da Kiko. Que é o. Lá está. O da Jelly Jungle. Que é o Maxi Bronzer. Que já não está disponível. Mas. Qualquer bronzeador assim. Em tons mais quentes. Da Kiko. Que não seja tipo aqueles Marvel. É deste género. Isto aqui é um tom bastante quente. Eu só uso às vezes. Um bocadinho mesmo. Por cima. De um tom um bocadinho mais frio. Porque este aqui. É mesmo mesmo mesmo. Muito um tom quente. Ou seja. É muito alaranjado. O meu baby favorito de todos. É este. Que é o Hoola Bronzer. Ele tem a cor clássica. Não é? Ainda da Kiko. Eu comprei esta paleta no Natal. E gente. Foi das melhores compras que eu fiz na minha vida. Que é a Magic Holiday. All in One. Então e porquê? Isto é imitar claramente uma das paletas. Que é da Becca. Continuando então com a Kiko. Tenho este blush. Que é o meu blush favorito. Não há volta a dar. Que é este aqui. Estou fartinha de falar deste blush. Porque assim. Ele é incrível. Ele é assim um tom rosa. Digamos que. Escuro. Não sei bem explicar. E depois tenho este reflexo dourado. Continuando então agora. Já agora. Na onda dos blush. Eu tenho este aqui da Maybelline. Que eu também já colhei por aqui. Este aqui foi uma das minhas descobertas mais recentes. Que é da W7. Que é o Candy Blush. Esta cor é linda. Que é a Galactic. E fica mesmo muito muito giro no rosto. É sem um tom péssico rosado. Mas ele fica muito bem. E dura bastante. Surpreendeu-me imenso. Outro ainda blush que eu comprei. Foi este aqui. Que é o Cheek Technique. Que é um gel blusher. Que eu também usei hoje. Isto aqui é muito bom para colocar antes do blush. Porque faz com que dure muito mais tempo. E ele por si dura muito. E dá um acabamento muito bonito à pele. E por último. No que toca a blush. Tenho esta cor que está aqui. Da Very M. Que é tipo tons completamente diferentes destes. Que são assim tons mega alaranjados. É muito bonito. Tem dois blush que são luminosos. E outros dois que são matte. Tenho a cor que vale mesmo muito a pena. É muito muito bonita. Ainda sabe. Tendo mais para aqueles lados alaranjados. Eu às vezes misturo isto. Por exemplo com os rosas. Para dar assim um toque diferente. Iluminador. Tipo. Sombra líquida. Que é da Lime Crime. E ele fica. Ufff. Vocês vêem. Ele dá assim. Olhem para aqui. Ele é muito lindo. É este aqui. Tirando então com os iluminadores. Eu tenho aqui este da Fenty. Que eu gosto bastante. Não é assim uma coisa do outro mundo. Mas eu gosto bastante dele. Obviamente. O meu Baby. Que eu adoro honestamente este iluminador. Que é este aqui. Da Wet n Wild. O Mega Glow. Isto também dá um brilho incrível à pele. Ele é mega barato. Ele custa tipo 4 ou 5 euros. Por último. Nos bronzers. Tenho este aqui da Physicians Formula. Que também gosto bastante dele. Não digo não. Não esfuma tão bem. Como claro. O Hoola. Por exemplo. Que eu adoro. Mas também. É um bronzer muito bom. A minha cor é a mesma cor bronzer. Eu pensava na altura. Que não sabia qual é que seria. Mas é a mesma cor bronzer. E depois tenho. Em dois tons diferentes. Estes aqui da Maybelline. Que são os City Bronzers. Então. Não. No que toca a bases. E corretores. E pós. É a minha pior gaveta. Vou ser sincera. Porque tenho muitas coisas. E honestamente. Eu estou bem triste. Porque eu estou tão pálida. Que tantas minhas coisas. Não dá. Imaginem. Esta é das minhas bases favoritas. Que é da Too Faced. Que é essa Born This Way. Reparem bem na diferença. Tenho esta aqui. Que é da Make Up For Ever. Que é Ultra HD. Que está mesmo no fim. Honestamente. Ela literalmente. Não faz nada. Eu não. Não fiquei toda fã desta base. Esta aqui da Catrice. Liquid Coverage. Ela é um bocadinho matte. Um bocadinho não. Bastante matte. Mas. Não. Não. Craca ela comigo. Ela dura muito tempo. E não assenta. Ok. Tenho que ter cuidado. Quando eu uso. Mas ela não fica mega. Nas minhas linhas de expressão. Tal como eu já disse. Sou apaixonada por esta base. Que é da Maybelline. Super Stay 24 Hours. Incrível. Dura mesmo muito tempo. E tapa tudo. Tem esta aqui da Physicians Formula. Que ela é muito boa. Tem SPF 20. Ela dura bastante tempo. E dá um acabamento mega natural. Mas cobre bastante bem. E ela até é um tom. Um bocadinho abaixo do meu. Por isso eu costumo misturá-la com outras bases. Mas é daquelas que me está a resultar melhor comigo. Neste momento. É destas aqui. Outra base. Que eu sou mega mega fã. É esta aqui da L'Oreal. Que é Infallible 24 Hours. Ela vale muito muito a pena. Ela tem uma excelente cobertura. Parece que não temos rigorosamente nada na pele. E dura muito tempo. E ela para quem tem a pele seca. Ela é ótima. Porque ela não vai ficar nas linhas finas. Nenhum texturas. Nada. É muito muito boa. Outra base que eu adoro. É esta aqui da Wet n Wild. Que eu também já referi. Ela vale mega a pena. Ela não assenta em quase textura nenhuma. Dura bastante tempo. Cobre muito bem. Custa só 5 euros. Só tenho pena. Porque ela tem muito poucas cores. E tenho esta aqui da Makeup Revolution. A Conceal and Define. Que eu gosto bastante dela. Mas eu estou com a pele bastante seca. E ela fica um bocadinho... Lá está. Agarrada às minhas linhas de expressão. Eu tenho que usar um primer bastante hidratante. E tenho que hidratar bem a pele. Antes de usar esta base. Outra base que eu tenho aqui. Que eu só tenho a recarga. Porque a minha... A capinha partiu-se. Que esta aqui é da Yves Salon Ra. Que é Toucheclet Le Cushon. Que traz assim esta coisinha. Quando eu saio de casa eu gosto de levar. E então. Ela é só assim. A versão Cushon. Eu tenho esta aqui em bastão. Que também é da Makeup Revolution. Que é muito boa. Tem uma boa cobertura. Não é nada do outro mundo. Esta aqui é uma cor que me assenta muito bem. Neste momento. Eu neste momento recomendo. Ela é muito boa. Que é para pele seca. Que é para pele oleosa. É muito boa mesmo. E tenho esta aqui da Kiko. Que é Hydrating Foundation. Ela é muito boa também. Dá uma cobertura levezinha. Não é nada de extraordinário. Mas ela é muito boa. E ela é assim. Bastante hidratante à pele. Por isso eu gosto. Eu tenho esta aqui. Que é Infallible. Da L'Oreal. E eu não sei porque é que eu comprei este tom. Eu costumo misturar estas duas. Lá sabe. Como eu tenho muita cobertura. Outra tem pouca. As outras bases que eu tenho. Uma que já me ouviram falar. É esta aqui da Fit Me. E por último. Tenho a base da Primark. Que vocês já sabem que eu sou completamente viciada nela. 3€. Perfect finish. Recomendo. Vivamente. E passando já então aos corretores. Já que eu estou com este na mão. Lá está o meu Conceal Indefine. Na cor C5. Isto aqui cobre tudo. É muito bom. E eu quero muito experimentar o Conceal and Hydrate. Dizem que é igualmente bom. Mas lá está. É mais hidratante. Tenho o meu Maybelline Instant Age Rewind. Que vem assim com a esponjinha em cima. Ele já está quase no fim. Só que isto lá está. É uma cor escura para mim. Agora. Isto eu sentava-me bem. Mas agora tenho que misturar. E eu tenho este que eu experimentei recentemente em vídeo. Que é o Conceal Indefine Infinite. Só que ele é mesmo muito, muito seco. Gente. Eu fiquei um bocado desiludida. Porque ele cobre bem. Cobre. Mas ele é mesmo muito, muito seco. Então. Tenho ainda o meu Maybelline Fit Me. Que eu adoro este correitor. Ele é mesmo muito bom. Cobre tudo. Eu uso todos à lua. E dá assim um acabamento levezinho. Eu gosto bastante. Lá está. Tenho o meu Super Stay. Que é da mesma gama que a base. E honestamente. Eu acho que ele não tem tanta cobertura como o Fit Me. E ainda assim. Tenho este aqui de L'Oreal. Que é o Infallable 24 Hour. Eu adoro este correitor. E eu quero comprar em cores mais claras e em cores mais escuras. Porque ele é mesmo incrível. Cobre. E também é muito hidratante. Apesar de ser um bocadinho mais pesado. Do que por exemplo o da Fit Me. Tenho ainda este aqui do Mercadona. Que ele cobre. Não é nada de extraordinário. Mas ele até é bom. Também tenho este aqui da Born This Way. Que eu comprei como a base. Só que lá está. Ele está escuro. Está... Prontos. Ufff. Não sei. Tenho ainda este da Primark. Que também gosto de eu. Não é assim uma cobertura incrível. Mas é bom. E tenho um dos meus favoritos de sempre. Que é este da Fenty Beauty. Este correitor. Não assentei lá nenhum. Cobre imenso. É um bocadinho mais seco. Admito. Mas eu gosto mesmo muito, muito, muito deste correitor. O meu Contour Stick da Primark. Na cor caramel. Que também uso para contorno. E este correitor da Dermacol. Isto aqui é o Makeup Cover. E isto aqui cobre mesmo tudo, 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 tudo. Ele até é usado para cobrir tatuagens. E quando aquelas pessoas têm aquele acro mais marcado. Eu recomendo muito este correitor. Agora, no que toca a pós. Eu tenho então o meu pózinho mágico. Que eu acho que ele faz maravilhas. Baixo dos olhos. Maravilhoso mesmo. Eu recomendo muito este pó. Tenho este aqui. O da Rimmel Systematic. Ele já está mesmo assim a acabar. Ele quando eu tenho assim um bocadinho de pressa. Uma coisa rápida para o dia a dia. É só para assentar debaixo dos olhos o correitor. Também gosto bastante dele. Uma coisinha rápida. Eu tenho este aqui da Kiko. Que é o Invisible Touch. E honestamente. Eu não sou muito apaixonada por ele. Não sei. Eu acho que ele fica um bocadinho branco demais nos olhos. E eu acho que já não tem que ele faz algum flashback. Por isso eu não o tenho usado assim muito. E nem o aconselho assim. Depois tenho claro o meu Baby da L'Oreal. Este aqui. Eu adoro este pó. Ele é mesmo muito, 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 muito bom. É hidratante. E deixa assim um under eye mesmo lindo. E eu adoro ver. E depois tenho então este pó que eu já vos mostrei. Que também é da Primark. Que ele é demasiado seco para mim. Eu então uso por exemplo aqui na zona de pescoço. Só para assentar. É isto. Tenho ainda o meu pó favorito de sempre. Que é este aqui da Fenty. Que eu tenho na cor Lavender. E ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito deste pó. Ele não assenta em lá nenhum. E faz um bocadinho de maquilhagem. Dura muito mais tempo. E ele traz imenso. Ele é caro. Mas ele traz mesmo muito. E se nós formos ver o preço por grama. Entre este e da L'Oreal. Este fica mais barato. Por causa da quantidade que traz. E por último. Tenho o meu pó mágico da Revolution. Com o cheiro a banana. Isto cheira mesmo. Muito, muito a banana. Mas isto. Vocês veem debaixo dos meus olhos. Tipo. Fica mesmo. Eu não sei explicar. Fica assim. Airbrush. Recomendo mesmo muito este pó. E já me ia esquecer. Uma das principais vases que eu tenho gostado imenso. Que é esta aqui da NYX. A Born to Glow. Foi este então. O nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Deixem o vosso gosto. Se gostam deste tipo de conteúdo. Em que basicamente veem os produtinhos que eu já tenho por aqui. Já sabem que se quiserem ver o feedback. Ou então ver algum deles em vídeo. É só deixar nos comentários. Se quiserem que eu teste algum que não tenha por aqui. Deixem também nos comentários. Que eu terei todo gosto de experimentar por aqui. Com vocês. Eu tenho ainda alguns que tenho que dar uma first impressions por aqui. Porque comprei há pouco tempo. Que está no haul do meu penúltimo vídeo. Que eu vou deixar. Já deixei por aqui o link. Eu espero muito que tenham gostado. E vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos.